Cleitinho, vem aqui. Oi, mãe. Ó, preciso que você vá lá no mercado pra mim e comprar uma caixa de leite. Se eles tiverem maçãs, compra três, tá bom? Tá bom. Obrigada, filho. Você sabe que por roteiro ele vai comprar três caixas de leite, não é? Cheguei. Cleitinho, quantas caixas de leite você comprou? Ah, mãe, calma, você acha que eu sou idiota? Comprei quatro, porque a senhora me ensina que é melhor e sobrando que faltar, né? Mas por que você comprou isso tudo de leite? Ué, porque tinha maçã. Ah, mas agora você vai levar. Ué, eu não entendi. Por que a senhora vai me bater? Por que você comprou quatro caixas de leite? Ah, mas aí a fala de conversa foi sua e não, minha. É! E tem razão, querida. Eu teria comprado certo se tivesse falado certo. Ok, eu admito que eu errei. Tá, me dá o troco que eu sei que sobrou. Troco? Sim, o troco. Você também não conversou sobre o que fazer com o troco. É, filho, aí você perdeu no argumento. É, eu percebi. Quase ganhemos! Quase ganhemos!